Além da primeira colocação, o curso ficou em segundo lugar geral como o melhor do estado e do sul do Brasil, e ficou no top 100 dos melhores ensinos médios do país. O técnico, que existe desde 2010, já formou seis turmas. Uma das características do curso é não fazer uma preparação especial nem para o Enem, nem para outros vestibulares, o que demonstra o ótimo desempenho dos estudantes. Por isso, o resultado foi uma surpresa e motivo de orgulho para quem fez parte disso. Foi gratificante saber que mais uma vez nós conseguimos conquistar uma posição boa no estado, muito excelente no estado, e que nós conseguimos melhorar essa posição também no país, com a quinta colocação entre as escolas públicas no Brasil todo. É muito bom ver que o ensino público ainda tem uma esperança, e o ensino federal, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil inteiro, ele continua sendo modelo. Hoje, infelizmente, em Curitiba a gente não tem mais o Cefete, e daí tem o nosso curso, que ele continua sendo modelo, e é um curso muito bom, que exige bastante. O professor Adriano é coordenador do curso e afirma que esse resultado foi importante para quebrar um preconceito e estereótipo em torno do ensino público no Brasil. O ensino público pode ter uma qualidade igual ou superior ao ensino particular no país. Essa é a forma com que se trabalha nas universidades públicas, tanto que nos cursos de graduação as universidades públicas são as melhores do Brasil, e a forma com que as universidades públicas têm trabalhado o seu ensino médio. O curso técnico funciona como um curso integrado, no qual, além das disciplinas regulares, os alunos direcionam o ensino para a área técnica. No caso do curso Petróleo e Gás, a ênfase é a extração e refino do petróleo. Por isso, o currículo tem bastante foco em matérias como física, química e biologia. Portanto, essa integração, onde o indivíduo vê toda a parte teórica, por exemplo, de física, e daí depois ele tem essa aplicação na parte teórica, na parte de fluidos, ele tem essa aplicação em equipamentos e máquinas, ele tem essa aplicação em diversas outras disciplinas no curso, e isso faz com que ajuda esse indivíduo a fixar o conteúdo. E mais do que fixar, a participação dele em iniciação científica, em projetos de extensão, faz com que ele consiga desenvolver o próprio conhecimento. Então ele vai além daquele conhecimento fechado em sala de aula tradicional. A Yumi é ex-aluna do curso e foi uma das pessoas que fez a prova do Enem em 2017. Ela comenta que a parte prática do curso é muito importante para a fixação do conteúdo. A gente tem bastante essa parte prática de biologia, química, física, então vendo as coisas na prática realmente ajuda a visualizar bem melhor do que só lendo um livro ou decorando uma apostila. A gente tem bastante essa parte do curso. 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 A gente tem bastante essa parte do curso.